Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco o deputado estadual Raimundinho da Saúde, do Podemos, e dois advogados, doutor Marcelo Nery e o doutor Gerson Guedes. Nós vamos debater aqui o problema do Pró-Saúde. Essa questão que está colocada aí da possibilidade de demissão dos servidores do Pró-Saúde por uma decisão da Justiça do Trabalho, pedido do Ministério Público do Trabalho. E isso vem aí já de algum tempo sendo discutido. Existe a possibilidade de que esses servidores não sejam demitidos através da mudança na legislação que regula o Pró-Saúde. E o deputado Raimundinho da Saúde é um dos que defende que essa mudança aconteça, para que não haja demissões. E os dois advogados que estão aqui também defendem essa tese, inclusive estão trabalhando nisso. E a gente vai, para situar o debate, deputado, os senhores advogados, como é que está o processo hoje? O que é que tem de possibilidade de demitir ou de não demitir? Boa noite a todos. Boa tarde, desculpa. Boa tarde a todos. Hoje nós fizemos um anteprojeto de lei, terça-feira passada. Nós apresentamos na Assembleia, protocolamos. Creio que hoje já deve estar na PGE, hoje segunda-feira, já deve ter sido encaminhada a PGE. E a PGE vai analisar a alteração da criação do Pró-Saúde, para que, enfim, nós possamos garantir o emprego daqueles que entraram concursados. Por que esse pedido do Ministério do Trabalho? Qual é o argumento? O argumento, conforme a gente se debruçou na sentença, é que o Pró-Saúde, há muito tempo, ele tem contratado seus empregados de forma irregular. E aí ele oportunizou, desde a ação inicial, que o Estado fizesse a regularização. Essa forma irregular seria sem o concurso público? Não, pelo contrário. O concurso, ele é proibido, pós-constituição federal, que servidores públicos, empregados públicos ou servidores, ingressem no serviço público sem o tal concurso público. Pois então, essa contratação irregular é sem concurso? Não. A ação do MPT, ela bate em dois pontos propriamente ditos. Primeiramente, que o Estado, dentro do modelo de criação que ele fez, o Pró-Saúde, que é uma par estatal, ele não poderia fornecer mão de obra para a Secretaria de Estado de Saúde da forma que ele vinha fazendo. Porque ele começa a mitigar uma série de direitos trabalhistas. Por isso que, há muito tempo, os sindicatos, com muita sabedoria, começaram a buscar, junto às instituições e órgãos, as garantias desses empregados. Para a gente entender a complexidade da questão, o Pró-Saúde tem servidores concursados, não é isso? Positivo. Como que pode se demitir alguém que prestou um concurso? Muito boa sua pergunta. A Constituição Federal, ela traz alguns mecanismos, sobretudo que tem procedimento administrativo disciplinar para que se apure essas questões. Mas da forma que se deu, se deu através de uma decisão judicial. Por isso que nós, advogados, se reunimos e fomos buscar apoio junto dos parlamentares, encontramos na pessoa do deputado Raimundinho uma oportunidade que viesse abrir algumas portas. E na ocasião, a gente descobriu que o Pró-Saúde é uma par estatal. E qualquer pessoa sabe que uma par estatal, na verdade, ela faz parte do terceiro setor. Onde nós temos no primeiro setor o Estado, o segundo os empresários, os empresariados, e o terceiro as ONGs, que são as organizações não governamentais que nós conhecemos. E aqui está essa série de entes não governamentais que se incluem uma par estatal. Aí eu devolvo a pergunta para a sociedade. Onde é que o Pró-Saúde, sendo uma par estatal, criado por lei, que é uma lei criada pelo próprio Poder Executivo, e ela me permita, é a lei 2031, de 2018, criada na época do governador Binho Marques, passa a ser uma ONG? Em momento algum, está bem claro que o Pró-Saúde, ele sempre foi uma autarquia pública. Por quê? Eu vou alencar aqui alguns pontos positivos. Se você verificar na lei 2031, na lei de criação do Pró-Saúde, você vai verificar que os seus empregados ingressaram por meio de concurso público. Segundo, o recurso que é pago o salário dos empregados do Pró-Saúde, 100% advém do erário. Não advém de fonte terceirizada ou de privado. Terceiro, o próprio superintendente do Pró-Saúde é o secretário de Estado de Saúde. Por esses e outros motivos, a gente acredita que o Pró-Saúde, na verdade, ele é transvestido de uma autarquia pública. Eu quero ouvir também o deputado e o doutor. Agora eu quero também voltar um pouco no tempo. Na origem do Pró-Saúde, que foi criado no governo Binho Marques, e que até então resolveu um problema na área de saúde. Mas aí entrou o governo de Tião Viana e começaram as reclamações. Tanto que os sindicatos que eram a favor passaram a ser contra e agora estão sendo a favor. O senhor que é sindicalista, deputado, faça um retrospecto aí. Na realidade, na fundação do Pró-Saúde, nós fomos contra, da maneira como estava sendo fundado, porque hoje sabíamos que ia acontecer isso. E quando o Pró-Saúde foi criado, ele foi criado e aí começaram a colocar as pessoas para trabalhar sem concurso público. Aí era padriado dos políticos, era amigo de alguém, alguém que chegava e ia colocando. E nesse período, o MPT, o próprio Ministério Público do Trabalho, entendeu que o Pró-Saúde não era uma empresa privada, era uma empresa do governo. Então exigiu que fosse feito o concurso público. Porque, como falou o doutor Guerso, só pode entrar no serviço público quem obedecer o artigo 33 da Constituição, através de concurso público. E aí foi feito o concurso público, que entrou uma gama de pessoas que são esses que aqui nós estamos defendendo. Então esses são o motivo da irregularidade. Da irregularidade. E aí começaram as irregularidades. Não pagavam o décimo terceiro, não pagavam insalubridade, não pagavam o descanso remunerado que tem. Os funcionários trabalhavam 40 horas semanais quando o contrato era de 30. É uma série de irregularidades. Foi isso que os sindicatos bateram em cima, para corrigir esses problemas. E aí a Justiça, em nenhum momento, em nenhum momento, na decisão judicial, ela manda acabar com o Pró-Saúde. Então é isso que eu queria chegar nessa questão. Não é destruir, acabar com o programa. É regularizar questões pendentes. Regularizar o Pró-Saúde ou proibindo de fornecer mão de obras para o Estado e para o município. Porque me parece que o governo tem a intenção clara de desmanchar o que foi feito. Quer dizer, botar esse pessoal todo na rua. Aí estão aguardando uma posição da Procuradoria. Vamos ver o que eles vão dizer. O que o senhor pensa, doutor? Bem, o Pró-Saúde, a ação impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, foi para que o Pró-Saúde se abstivesse de fornecer mão de obra para o governo. Por quê? Porque o Pró-Saúde, enquanto era para gerenciar unidade de saúde em parceria com a SESACRE, assim como acontece lá em Cruzeiro do Sul, com a ANSAL, que é uma OSCIP que administra o Hospital do Juruá, assim o Pró-Saúde também era para fazer, administrar, gerenciar a unidade de saúde em parceria, e auxiliando a SESACRE. Mas ao invés de fazer isso, o Pró-Saúde estava servindo apenas como intermediadora de mão de obra. Como se fosse, e não é, como se fosse uma empresa terceirizada, aquela que apenas fornece a mão de obra para o governo. Então eles entraram com essa ação. Mas nessa ação, em nenhum momento, o Ministério Público do Trabalho ataca a natureza jurídica do Pró-Saúde. Ele não ataca. Ele apenas pede para o Pró-Saúde, a justiça determinar, que o Pró-Saúde se abstenha de fornecer mão de obra para o Estado e para o governo. Então, deputado, está bem mais fácil do que a gente imagina resolver essa questão. Eu creio que sim. Acho que tem que ter uma vontade política. Eu acho que todo governante, ele gosta dos seus servidores. Todo governante, ele gosta da sua população. Eu tenho certeza que o governador Tião Viana, ele gosta da população do Estado do Acre. No momento de onda de desemprego que nós estamos tendo, do caos social que estamos vivendo, da descredibilidade política que estamos enfrentando, agora é o momento de o político olhar e dizer eu preciso fazer algo que mude essa história. Nós não estamos pedindo nada ilegal. Estamos pedindo aqui que o governo olhe com carinho, com muita atenção, porque é embasado em fatos reais. Tivemos no Amapá, fomos lá verificar como lá aconteceu. Uma empresa que é, quando o procurador-geral do Amapá olhou a nossa estrutura de criação do Pró-Saúde, ele olhou para mim, olhou para o doutor Guedes e disse deputado, eu queria que o meu problema fosse esse, que eu já teria resolvido. Que lá eles pegaram a empresa de eletrificação, colocaram todo mundo para dentro do Estado, do Amapá, porque eles entenderam que esses servidores estavam lá trabalhando já anos, e lá de fato era uma empresa com 80% do Estado e 20% privado. Aqui não. Aqui o Pró-Saúde é 100% do governo do Estado. Quando se trata de questão administrativa, vamos ser muito pragmáticos. Aquela história dos 11 mil que iam ser demitidos, quer dizer, até agora não foram, não é? Então tem jeito, não é? Aqui mesmo, no programa, nesse programa aqui, que faz algum tempo, eu creio que o apresentador era outro, eu discuti aqui com o advogado, doutor Ednei Muniz, se eu não lembro o nome dele, onde ele dizia que ninguém ficaria, porque era líquido e certa demissão, e nós conseguimos provar com ele para ele, quando tem posição jurídica e tem um questionamento político em cima disso, tem-se vontade de fazer, se faz. Hoje nós estamos já com todos os servidores, ou se não a grande maioria aposentados, o restante estão daqui a dois anos se aposentando, criou uma carreira paralela para esses servidores, onde daqui a pouco estão todos aposentados, e a garantia do principal, que eu acho que foi feito ali, foi a dignidade humana daqueles trabalhadores, que, diga de passagem, deram suas vidas, estão dando suas vidas pela saúde do Estado do Acre. E hoje, nós temos servidores com quase 12 anos, trabalhando no Pró-Saúde, digo de passagem, concursados, concursados, que esses servidores, eles merecem o respeito, merecem a dignidade, e precisam continuar trabalhando para sustentar suas famílias. Agradecer aqui a vinda do deputado, dos advogados, mais algum esclarecimento? Eu queria fazer um breve esclarecimento. A sociedade, porque eu tenho escutado em diversos segmentos, ecoando por aí, que o Pró-Saúde, na verdade, é uma empresa privada, que já tinha data para ser encerrado, que essas pessoas que fizeram esses concursos já sabiam que não tinham nenhum tipo de estabilidade. Essa é a oportunidade que eu tenho, junto com o meu colega Marcelo, junto com o deputado aqui, de esclarecer isso para a sociedade, que na verdade o Pró-Saúde sempre pertencia ao Estado. Nós, que nós passamos no concurso público, sempre trabalhamos para a atividade pública. Nós, desde a nossa posse, fomos inseridos dentro da atividade pública e passamos a trabalhar como servidores públicos fossem. Nós nunca trabalhamos para o Pró-Saúde. Sabe por quê? Porque o Pró-Saúde, ele nunca existiu de fato. Ele existiu na lei, de forma esdrúxula, mas ele nunca existiu. Tanto é que seus empregados, quando passaram no concurso público, eles foram inseridos na máquina pública. E aí você se volta para a lei e verifica que, na verdade, o Pró-Saúde, ele é uma autarquia dentro da forma que ele sempre trabalhou. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. A gente faz o intervalo. O Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Até já. E aí A gente faz o intervalo.